Esses são os drinks delivery. Saem estilosos saquinhos plásticos do sabor que o cliente escolher. Um jeito diferente de vender a bebida e é cômodo para apreciar sem fazer nada em casa. Chega pronta e a embalagem pode ser reaproveitada com desconto. Esse bar de Goiânia apostou na inovação para driblar a crise da pandemia. Não tínhamos um serviço de delivery e tivemos que nos reinventar para esse novo modo de trabalhar. Nossas comidas foram adaptadas para a entrega, estamos criando novos pratos. Os drinks também foram adaptados para chegar na casa do cliente de forma perfeita. A Rayane demonstrou um preparo bem simples do drink Melancia das Galáxias, com direito à pimenta no final. E já que sai para a entrega, o gelo vai à parte. É na dificuldade que se cria oportunidade e assim pode nascer o empreendedorismo. A crise impulsiona ideias. O que temos que pensar é o seguinte, se as pessoas estão em casa, o que dá para fazer, o que a gente sabe fazer com o meu produto que eu posso entregar para as pessoas que estão em casa. A Rafaela e a Thaisa são jovens empreendedoras. Já tinham um bar móvel para festas e eventos. Uma equipe só de mulheres. Mas quando o negócio completou um ano, foram surpreendidas pelo isolamento social. O que eu falei para ela? Não, Tata, a gente não pode sumir. Como a gente é evento, então nós somos as primeiras a serem descartadas do mercado. Mas não vamos sumir, vamos colocar firme e vender esses drinks, de alguma forma, para o pessoal também continuar tendo experiência de drinks, né? Que não é uma coisa tão fácil de se ter em casa, de se fazer, porque precisa ter um certo conhecimentozinho, né? Sem festas, elas criaram os combos para entrega. Esse é o drink no pote. Tem a garrafa de bolso e a bebida na garrafinha clássica. Lançaram até o kit para o Dia dos Namorados, com bebidas e ingredientes em miniatura, mais taças na caixa. Com o Dia dos Namorados, a gente resolveu inovar mais um pouco, trazendo o kit do Dia dos Namorados. Que é uma caixa já com a taça, o xarope, que é nosso, caseiro, para a pessoa montar o drink na casa dela. Que além de ter a experiência de beber o drink em casa, ela vai também fazer o drink. Aproveitando o colorido das frutas, que tal preparar um drink sem álcool para alegrar as famílias em casa? Levar um pouco de saudosismo, os tempos de encontros, comemorações, saídas, sair um pouco da mesmice. Inclusive, elas são fontes de vitamina, mas não é suco, não. É algo, digamos, mais sofisticado, gourmet. As meninas vão preparar o drink Cleópatra. É um drink feito com água com gás, cereja e maracujá. Ele é sem álcool, vai 150ml de água com gás, 75ml de um xarope de cereja, que a gente mesmo produziu, que é uma coisa bem simples. É cereja em calda, junto com açúcar e água. Bate no liquidificador e coloca no fogo para ele virar esse xarope. E coloca 25ml do maracujá e mistura e está pronto o drink. E esse é o drink pronto Cleópatra. Pode ser substituído por morango com limão siciliano, maracujá e limão tahiti. Pode usar a sua criatividade para fazer. Mas drink é algo perecível. E um detalhe é crucial. Como convencer o cliente, em plena pandemia, a comprar drinks sem se preocupar? O professor Altair Camargo lembra que o isolamento reflete um período de insegurança, medo. Por isso, é importante mostrar todos os cuidados tomados para entregar o produto higienizado. Eu preciso mostrar na rede social, ou talvez ligar, mandar um e-mail para esses clientes e falar, olha, agora eu estou entregando. Se eu mudar um procedimento de higiene do meu produto, agora eu estou embalando mais vezes, toda a minha equipe está usando luvas, máscara e tudo mais. Eu preciso comunicar aos meus clientes que eu estou adotando esses procedimentos. Eles não vão adivinhar. As sócias Tatá e Rafa, por enquanto, transformaram o bar móvel em delivery. Mas tem a esperança por tempos melhores, para a volta dos eventos e assim, quem sabe, conciliar as duas atividades. Devido ao sucesso do delivery, com certeza, a gente está estudando continuar assim com essa parte, porque é uma outra área que ficou legal, que está bacana. Então, pretendemos continuar também.